Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno caminheiro, minha querida amiga aluna caminheira, peregrinos aqui da caminhada rumo ao INSS. Chegamos ao fim da nossa caminhada, eu não sei o que aconteceu aqui, deu uma travada boa aqui talvez, mas chegamos ao fim da nossa caminhada, mas é o início na verdade da sua caminhada. Nós pegamos na sua mão, levamos você até esse último encontro e eu estou aqui meio atrasado entregando para vocês esses vídeos, me perdoem. E é justamente por isso que eu quero agora explicar o porquê de não poder fazer com vocês uma isolada aqui no Se Joga Galera, aqui junto com a Belly, com os demais professores, mestres, amigos, exceto o Ítalo, mas todos os demais professores, maravilhosos professores, incluindo o Ítalo. Pessoal, meu tempo é muito, muito escasso realmente, eu estou, vamos dizer assim, abraçando diversos projetos e colocando esses projetos para funcionar. Eu não tenho tempo de fazer essa isolada e na verdade não é nem porque eu não quero fazer, é porque eu não quero deixar vocês na mão como fiz agora. e já havia feito em outros simulados dessa caminhada de atrasar a explicação das aulas para vocês, das questões para vocês, tudo isso é por causa do meu tempo. Então eu peço que realmente me perdoem, eu não vou poder, até por uma questão ética mesmo, eu não vou poder abraçar esse projeto de isolada como os demais professores fizeram. No mais, vocês têm como me encontrar, como encontrar meu material aqui, eu estou fazendo no YouTube um curso completamente gratuito, completamente gratuito, videoaulas para concursos públicos, zero reais, zero oitocentos, totalmente gratuito, totalmente na faixa, como dizem, não sei nem se ainda dizem na faixa, mas totalmente gratuito. Por quê? Porque eu quero que vocês não tenham dor de cabeça com relação à informática para concurso. Ah, vou fazer o concurso de INSS, informática não é problema, porque eu assisti todo o conteúdo do João Antônio no site. Está aqui no YouTube para vocês. Se seu problema é informática, está aqui no YouTube. Eu estou gravando, também estou falhando um pouco com esse projeto, por causa do meu tempo, mas a ideia aqui é que as pessoas consigam, eu consiga colocar por semana cerca de duas videoaulas novas, duas horas de aula, são quatro videoaulas novas, duas horas de aula por semana. Eu já tenho um curso completo de hardware básico, hardware avançado e estou terminando de Excel. Está lá para vocês, para vocês não terem nunca mais dor de cabeça com relação à informática. Espero que esse conteúdo ajude, certo? Vocês também conseguem me encontrar no euvoupassar.com.br, onde vocês podem baixar videoaulas do nosso acervo de mais de 6 mil videoaulas disponíveis, mais de 6 mil horas de aulas disponíveis, com mais de 60 matérias para vocês baixarem o conteúdo e assistirem quantas vezes quiserem. Eu vou passar, só pagar uma mensalidade de 50 reais por mês, só isso, você sabe bem, certo? E tem outros projetos que estão vindo aí, para quem quiser estudar para o Banco do Brasil, para qualquer outro banco, tem o sóbb.com.br. Para quem quer estudar para tribunais, tem o sótribunais.com.br. Inclusive, esse ano é muito provável que muitos tribunais abram concurso. O Executivo Federal está meio assustador, a expectativa, a perspectiva de concurso está meio assustadora, mas no só tribunais você vai poder estudar para tribunais, ou alguém que você conheça que quer estudar para tribunais, certo? Vão vir aí também dois outros sites que são muito importantes, que é o sófiscal.com.br, talvez você esteja interessado na área fiscal. O INSS também vai ser visto aqui dentro do sófiscal.com.br. E o sódiplomata.com.br, que também está em construção, que é um site voltado para a carreira diplomática. Esses são alguns dos projetos que estão no ar. Se eu fosse listar todos os projetos, não ia ter muito espaço aqui, não. Esses são alguns projetos no ar. Se você quer estudar informática, vá no YouTube, que é gratuito, que não tem dor de cabeça nenhuma. Espera, assiste as aulas lá, assiste quantas vezes quiser, está no YouTube para vocês, ok? Vamos começar realmente a ver nossas questões. Eu prometi que ia responder todas as questões. Eu espero conseguir responder todas as questões. Se eu não conseguir, vocês me perdoem, mas a gente vai tentar, nesse vídeo, todas as questões para vocês, ok? Questão de número 1, que eu não sei qual foi o número que deu lá no simulado. Provavelmente é a última matéria, porque a Isabelle coloca sempre informática como última matéria, porque o Ítalo manda, tem que ser previdenciada em primeiro e informática por último. Eu estou dizendo que isso é marcação, viu? Eu estou dizendo que isso é marcação com informática. Isso é gordofobia. É, eu vou aqui assumir um discurso vitimista de que eu sou minoria. Gordofobia, talvez barbofobia, porque eu estou barbudo. Talvez informáticofobia, não sei. Mas a gente sempre é colocado por último nessa prova. Bom, pergunte ao Luiz Gustavo se não é gordofobia, que ele também é discriminado, certo? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A criptografia é um dos principais mecanismos de segurança contra os riscos associados ao uso da internet. Ok. Por meio do uso da criptografia, por meio do uso da criptografia, é possível proteger os dados sigilosos armazenados em um computador com um arquivo de senhas e uma declaração de imposto de renda. Através da criptografia, através da criptografia, que é o processo de embaralhar informações, escrever informações de forma embaralhada, de forma diferente da maneira real. Eu posso proteger dados sigilosos armazenados em um computador? Sim. Como é o caso de um arquivo que contém as minhas senhas ou uma declaração de imposto de renda? Claro, claro que sim. Eu posso, na criptografia, proteger, embaralhar, envolver em um escudo protetor qualquer informação digital, sejam elas arquivos, e-mails, eu posso criptografar páginas da internet, eu posso criptografar para evitar o acesso não autorizado. Então, o item 1 está correto. Certo? O item 1 está correto. Você já pode cortar no seu calendário lá as letras B, D, B e D, né? Eu já mostrei ali o vermelho, mas tudo bem. B e D você já pode cortar, porque não tem a letra, não tem o item 1, ok? Um arquivo, veja só. É possível proteger um arquivo para que este não seja danificado ou excluído, pois os mecanismos de criptografia garantem a sua integridade. Errado. Veja só. Integridade é a garantia de que o conteúdo do arquivo está o mesmo. É a garantia de que o conteúdo do arquivo não foi alterado, ou que você saiba se ele foi alterado. Então, quem garante isso não é a criptografia. A criptografia ela garante o sigilo. Sigilo, que é a mesma coisa que confidencialidade, ok? Confidencialidade, tá? Então, qual é o princípio? Qual é o princípio da segurança da informação que é garantido pela criptografia, que é conseguido, atingido pela criptografia? É a confidencialidade. Integridade não se consegue com criptografia, ok? Portanto, o item 2 está errado. Se o item 2 está errado, o que é que a gente tem ali? A gente tem a letra A dizendo 1, 3 e 4, que pode ser ela, certo? Não pode ser a letra C, 1 e 2. Mas a letra D fala 1 e 3. E a gente só precisa saber na 4. Veja só. Porque a única diferença está entre a letra A e a letra E, que é a presença do 4. É possível proteger as comunicações realizadas pela internet, como, por exemplo, e-mails enviados e recebidos e as transações bancárias e comerciais realizadas? Sim, é possível. Se é possível proteger as comunicações realizadas com a internet, garantindo sigilo e, consequentemente, garantindo que não haja acesso não autorizado a essas informações, o item 4 está certo, a resposta é a letra A, que já está marcada em vermelho ali. A resposta você já sabe, porque vocês já viram o gabarito, né? A resposta você já sabe. Vamos só comentá-las. É melhor eu parar de ficar escondendo as respostas, eu acho. É possível proteger os backups contra acesso indevido? Sim. Backups são arquivos. Backups são arquivos guardados em outra mídia, guardados em outro disco, numa fita. principalmente aqueles enviados para as áreas de armazenamento externo de mídias, ou seja, eu contratei uma empresa, terceirizei esse serviço de guardar os meus backups. Aí eu pego os backups importantes da minha empresa, eu copio em CDs, DVDs ou fitas magnéticas, mas eu não copio nesses dados, nessas mídias, para esse pessoal armazenar e guardar lá longe, eu não copio aberto. Eu criptografo o backup, envio para eles, eles não vão poder abrir, eles têm que manter guardado. Para na hora que eu quiser recuperar, eu recupero, mas eles não podem bisbilhotar, porque o backup está criptografado. Portanto, 1, 3 e 4 são as respostas da nossa primeira questão. Está válido aqui, letra A, é a resposta. Considere o seguinte, funciona como uma impressão digital em uma mensagem, gerando a partir de uma entrada de tamanho variável, um valor fixo pequeno. Ai, olha que legal, deixa eu ver aqui se eu consigo, se eu consigo, se eu consigo, se eu consigo. Onde tem? Não tem back fundo branco, fundo branco, fundo branco. Fundo branco, está aqui, é isso mesmo. Veja só, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é, isso aqui vai chamar sua atenção sempre. Esquece a ideia de impressão digital, é besteira, mas gerando a partir de uma entrada de tamanho variável, um valor fixo pequeno. Então, o que ele está querendo dizer, seja lá o que ele está descrevendo aqui, essas considerações, seja lá o que ele está descrevendo, olha só, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho uma mensagem grande, ou um valor de entrada grande, e aí eu gero uma informação pequena, de um determinado tamanho. Aí eu tenho uma outra mensagem de outro tamanho, e isso que ela vai gerar é do mesmo tamanho do da mensagem grande. Então, ah, eu tenho uma mensagem bem maior aqui, e ela gerou algo que tem o mesmo tamanho das anteriores. Ou seja, não importando qual é o tamanho original, o resultado é sempre uma informação de mesmo tamanho. Olha só, a gente tem isso no nosso dia a dia, a gente tem os dígitos verificadores, como por exemplo, o dígito verificador do CPF. Você tem lá nove números, e XX aqui, isso é o dígito verificador do CPF. As contas correntes de banco, e o dígito verificador. Algumas contas têm tamanho menor, porque são mais antigas, mas só tem um dígito verificador. Algumas contas têm um tamanho muito grande, porque são contas recentes, mas só tem um dígito verificador. Então, e essa informação aqui, gerada a partir de uma mensagem, ela é uma espécie de dígito verificador. É uma espécie de informação resumida, prova dos nove da mensagem original. E não importando o tamanho da mensagem original, a mensagem pode ter uma página, pode ter dez mil páginas, o tamanho dessa informaçãozinha é sempre o mesmo, é sempre um tamanho resumido, um tamanho fixo e pequeno, certo? Só isso você já deve ter lido, já deve ter ouvido falar em que tipo de informação é essa. Isso aqui é o hash da mensagem, ou resumo, certo? O resumo da mensagem, ou o hash da mensagem. Que você já percebe que existe uma resposta para isso, que está na letra E, que é o nosso gabarito. Só por causa disso, dessa informação, é um resumo de uma mensagem grande, de qualquer tamanho, que vai dar sempre um resuminho. Esse cálculo, esse procedimento de geração de resumo, é o procedimento do algoritmo de hash, sempre vai dar como resultado uma mensagem de mesmo tamanho e pequena, ok? Vamos ver, aqui, 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 eu tiro o fundo branco, tira o que eu escrevi. Este valor, o item 2, este valor está para o conteúdo da mensagem, assim como o disto verificador de uma conta corrente está para o número da conta, ou o checksum para valores que valida. O checksum é um processo matemático, em que pega-se uma mensagem grande e resume-se essa mensagem a alguns números, para ter certeza que a mensagem não foi adulterada. Então, o objetivo do hash, o objetivo do hash é justamente a integridade, coisa que na questão 1 a gente viu que a criptografia não faz. Portanto, integridade, ok? E o checksum também faz isso, são números que são usados quando se faz um cálculo no tamanho do arquivo. Aliás, o checksum é um tipo de hash, certo? É utilizado para garantir a integridade do conteúdo da mensagem. E eu estou explicando isso e o texto está dizendo, é lasca mesmo, né? Vamos lá. Ao ser utilizado... Deixa eu tirar minha mensagem, minha câmera. Ao ser utilizado, qualquer modificação no conteúdo da mensagem será detectada, pois um novo cálculo do seu valor sobre o conteúdo modificado resultará em um valor bastante distinto. Então, olha só. Se qualquer modificação no conteúdo da mensagem acontecer... Isso aí eu vou ter que explicar num desenho, então tira as canetas, coloca o fundo branco, aparece na minha mensagem, na minha câmera. Veja só. Imagine que você... Essa é a função do hash. Imagine que você escreveu uma mensagem, vamos chamar aqui de ABC, certo? E aí foi feito o cálculo do hash. E o hash deu 3. O dígito verificador deu 3, por exemplo. Aí o que acontece? Essa mensagem é enviada, mas ela é adulterada no meio do caminho por algum hacker ou alguém no meio do caminho, adulterou a mensagem. E a mensagem final ficou X... Eu não vou nem ficar XYZ. Vamos lá. A, B, C, cedilha. Pronto. A, B, C, cedilha. Então, a modificação foi mínima na mensagem. Foi mínima. Certo? Quando alguém fizer o cálculo do hash de novo no destino, o hash que vai aparecer vai ser, por exemplo, 139. Aqui é... Vamos botar aqui 0, 0, 3. Certo? O hash tem o mesmo tamanho. Se são 3 números lá em cima, serão 3 números aqui embaixo. O problema é que o hash é um resumo da mensagem. Então, qualquer mínima alteração na mensagem... Imagina o jogo dos 7 erros. Qualquer mínima alteração na mensagem vai dar um hash completamente diferente do hash da mensagem original. É justamente pelo hash que o receptor, a pessoa que recebe essa mensagem, detecta que a mensagem foi alterada. Ele vai ver que o hash deu errado. O hash original da mensagem era 1. O hash do destitutatário é outro. A mensagem foi alterada no meio do caminho. O hash só dá igual se a mensagem for igual. Se a mensagem for exatamente igual, o hash é exatamente igual. Ok? Então, tá tranquilo aqui. Vamos lá. Portanto, os itens acima descrevem... Não descrevem um certificado digital, não descrevem uma assinatura digital, não descrevem um processo de criptografia, um algoritmo de chave pública, e nem um algoritmo de chave secreta, certo? Só lembrando aqui, um algoritmo de chave pública é chamado de criptografia assimétrica. Ok? Assimétrica. E um algoritmo de chave secreta ou chave privada é chamado de criptografia simétrica. Ok? São dois processos de criptografia para proteger, para embaralhar o conteúdo a fim de conseguir confidencialidade. Certificado digital é um documento. Assinatura digital é o ato de você assinar uma mensagem usando um certificado digital. Portanto, a resposta, sem sombra de dúvida, letra E. Tá? Vamos lá. Vamos passar para o próximo conteúdo aqui. Desliga a tela. E o item 3 diz o Mozilla a seguir... A figura a seguir mostra a caixa de diálogo de opções existente no Mozilla Firefox 2701. Certo? E tá aí. Em qual das caixas de diálogo, ou seja, em qual dessas abas, na verdade, em qual dessas opções aqui... Aparece que você permite limpar os dados da navegação. Ou seja, você navegou na internet, ele ficou registrando cookies, ficou registrando arquivos temporários, ficou registrando histórico. Onde é que eu limpo a navegação? Ora, se eu vou limpar a navegação é porque eu quero que ninguém bisbilhote, ou veja, ou saiba onde eu tô navegando. Então, isso provavelmente é aqui em privacidade, não é? Se você fosse chutar, realmente essa questão é muito decoreba. Essa questão é muito decoreba. É sobre o navegador Mozilla Firefox. João, eu vou ter que usar o Mozilla Firefox? Eu já uso na minha casa o Internet Explorer, eu já uso na minha casa o Google Chrome. Vai, vai ter porque eles vão perguntar por vários navegadores. Pode ser que uma pergunta dessa apareça, né? E, realmente, apagar os dados de navegação está dentro de privacidade. Resposta letra D. A letra D é a resposta, tá? Infelizmente, pessoal, é decoreba pura. A gente vai ter que abrir ali e ver mais ou menos que opção. Tem que dizer, olha, sinceramente, viu? Essa questão não é tão comum, mas caiu, né? Olha só, Eita, essa é da boa. Devido à avançada infraestrutura de comunicação criada por todo mundo, que as informações da internet são transmitidas em quantidades e velocidades cada vez maiores. É correto afirmar que... Vamos lá. Quando um usuário... Eu estou... Tá. Quando um usuário envia um e-mail para a pessoa, para uma pessoa, a mensagem sai do seu computador e passa necessariamente pelo browser. Olha só. Pelo browser. O que é o browser? Browser é o navegador que você tem no seu computador. É um programa que você usa para navegar. O Firefox, da questão anterior, é um browser. Certo? Não tem nada a ver. Quando você envia um e-mail para uma pessoa, a mensagem sai do seu computador e ela vai para um servidor de envio. Um servidor de e-mail, que é o servidor que vai enviar a mensagem. Não é um browser. Entregue ao operador de telefone e o resto é invenção. Certo? Então, só para você chegar aqui já, o browser, a letra A já está errada. Certo? A internet funciona como uma grande estrada... Uma grande estrada de cabos telefônicos, que trabalha levando informação de forma rápida até um backbone. A internet não é uma grande estrada de cabos telefônicos. Os cabos telefônicos, eles são usados apenas quando o usuário final usa a linha telefônica para a conexão. E isso não é hoje padrão. A maioria, claro, a maioria usa em casa um sistema de comunicação chamado ADSL ou agora o ADSL 2 ou o 2+, e outras versões do ADSL, VDSL, tem outras versões, HDSL. Existem várias formas de fazer essa conexão. Mas quando se termina, quando a sigla tem DSL, que significa Digital Subscriber Line, ou linha de assinante digital, isso tem a ver com linha telefônica sim. A maioria das pessoas usa essa forma de conexão, mas não são todos. Então, o que eu quero dizer, cabos telefônicos não fazem parte do centro da internet ou do cerne da internet. Os cabos telefônicos só existem quando o usuário final usa a linha telefônica ou usa uma estrutura fornecida pela telefonia fixa. Não é o caso da maioria. Se você usa 3G, por exemplo, se você usa 3G no seu celular, no seu laptop, no modem, você não usa cabos telefônicos. A internet, a sua internet, não tem nada a ver com cabos telefônicos. Certo? Então, a internet não é uma grande estrada de cabos telefônicos. Embora os textos aqui nessa questão tenham sido enfeitados demais, embora eles tenham sido enfeitados muito, com muito texto, tornando difícil você identificar qual é a questão certa, Eu imagino você fazendo uma prova dessa, uma questão dessa com um enunciado ou vários enunciados como esse. Eu realmente acho que fica meio complicado. Certo? Mas eu estou identificando os erros. Eu estou aqui com vocês, pelo menos, focando nos erros para que a gente possa cortá-los de imediato quando ler algo parecido. Certo? Deixa eu ver aqui, vamos descer. A letra B está errada. A letra C diz o seguinte. Os backbones cruzam vários países interligando todos os cinco continentes da Terra, incluindo a Antártica. Vamos lá. Em primeiro lugar. Vamos lá. Backbones não necessariamente cruzam vários países interligando todos os cinco continentes. Às vezes, o que é um backbone? Backbone é uma coluna, uma espinha dorsal. É uma grande via de comunicação, uma enorme via de comunicação que muitas vezes pode passar por apenas um país. Então, um backbone pode ser. Existe um backbone no Brasil. Certo? Existe um backbone, ou dois, ou três, ou quatro backbones na América, nos Estados Unidos. Existem dois ou três backbones que atravessam Estados Unidos, Brasil. Existem backbones que podem atravessar Brasil, Europa, por exemplo. Mas nem todos os backbones, eles atravessam todos os países, ou ligam vários países, que interligam todos os cinco continentes da Terra. Nem todos. Aliás, eu acho, eu acredito eu, que não existe nenhum backbone que atravesse todos os cinco continentes. Nenhum. Certo? Posso estar enganado, mas acredito que nenhum. Certo? Essa tecnologia de comunicação atravessa o espaço aéreo em todo o planeta, fazendo com que a troca de informações entre os mais longíquos países seja rápida e sempre eficiente. Bom, atravessa o espaço aéreo de todo o planeta. Não porque a maioria das conexões da internet é feita via cabo ainda. Cabos de fibra ótica e não transmissão satelitária, como é o caso do que a letra D diz. Então, assim, backbones são grandes estradas de informação. Mas eu não posso afirmar que elas cruzam vários países que interligam todos os cinco continentes. Com certeza não. Existem backbones que só servem para um único país. Mas é uma grande estrada de informação com velocidade absurda. Ok? A maior parte das transmissões de dados da internet é coberta pelos satélites, uma vez que eles apresentam uma conexão muito rápida. Não! A maior parte das transmissões de dados na internet não é coberta pelos satélites. Certo? É através de cabos de fibra ótica, como vai dizer aqui a nossa letra E. A nossa letra E diz justamente isso. A infraestrutura de comunicações da internet é composta por milhares de quilômetros de fibra ótica, que respondem pela maior parte das conexões do planeta. Trafegando em cabos submarinos, contam com uma capacidade enorme de troca de dados. Essa é a verdade acerca da estrutura da internet. Uma questão um pouco mais teórica, um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, mas possível de cair para vocês, sim. Isso é internet. Isso está dentro do conceito de internet quando o edital fala em internet. Ok? Vamos lá. Cinco. O recurso de criptografia é amplamente utilizado nos serviços de comunicação da internet para assegurar a confidencialidade. Novamente, olha o termo aí. Confidencialidade, o sigilo da informação transmitida. O acesso às páginas web que requerem a identificação por usuário e senha é feito por meio do protocolo HTTPS, que utiliza o esquema de criptografia de chaves. Olha só. Sinceramente, não existem muitas formas de criptografia. Existe a criptografia de chave secreta, ok? Que usa... Que também é chamada de criptografia simétrica. Ok? Existe a criptografia de chaves públicas, ou de chave pública, na verdade, que é considerada ou também chamada de criptografia assimétrica, como a gente já viu agora há pouco. Certo? Então, a priori, você teria essas duas opções, chave secreta e chave pública. Certo? Existe uma criptografia nova, um processo de criptografia novo que não pegou ainda e que provavelmente não vai pegar, que são as elípticas. Certo? Criptografia elíptica. Que veio para substituir essas duas aqui. Que seria a letra A. Ok? Mas as outras opções aqui, as outras opções aqui, não são termos usados relacionados com criptografia. Certo? A única resposta possível é a letra E, que diz criptografia de chaves públicas. E realmente, o HTTPS, o HTTPS, usa criptografia assimétrica. Na verdade, basicamente, todo o processo criptográfico usa criptografia assimétrica. E, ao mesmo tempo, todo o processo criptográfico, incluindo o HTTPS, usa um misto dessas duas. Então, na verdade, a criptografia assimétrica sozinha é improvável de funcionar. Quer dizer, funcionar funciona, mas os computadores deveriam ser muito mais poderosos para trabalhar com criptografia assimétrica sozinha. Então, todo o processo criptográfico, inclusive, quando você acessa um site de um banco que aparece lá a HTTPS, aparece o cadeado e tal, ele está usando criptografia simétrica e assimétrica. Está usando um processo híbrido de criptografia entre eles. Certo? Embora esse termo não seja comum, a letra C não seja comum, híbridas, talvez fosse um termo bom para designar a forma como a criptografia da gente é. Só que a resposta dada pela banca foi criptografia de chaves públicas ou criptografia assimétrica e a resposta é válida, é essa mesma. Certo? Mas lembre-se disso. Nenhum processo criptográfico, nenhum processo de criptografia, ele usa uma só. Simétrica sozinha é leve, mas não é segura. A simétrica sozinha é muito segura, mas não é leve. Então, assim, é necessário usar uma parte de cada uma, é necessário usar de forma, vamos dizer assim, consciente cada uma delas. Ok? Portanto, questão 5, letra E, criptografia de chaves públicas. É a melhor resposta. Resposta já dada aí, não precisa nem me perguntar, uma célula do Excel contém o valor 0,245758. Utilizando a caixa de diálogo e formatar as células, o autor da planilha resolveu formatá-la para porcentagem com duas casas decimais. Será exibido na célula após estar a formatação. Bom, um detalhe é que este número aqui é a mesma coisa que 24,5758%. Esse símbolo de porcento faz a casa decimal vir duas vezes para cá, então o número fica esse. Quando você quer apresentar com duas casas decimais, o que é que ele faz? Ele corta as casas, as casas extra, mas ele verifica se esse último número precisa ou não ser transformado para cima. Então, o que eu tenho aqui é que se eu diminuir uma casa decimal, eu tenho 25,7,6, porque 5,8, esse 8 aqui está 58, é mais para 6 do que para 5, então fica o 6. E aí, esses dois últimos números aqui, 24,5, o que? 7,6 está mais para cima do que para baixo, então esse 7 se transforma em 8. Portanto, o número 24,58% é o número que vai ser apresentado, formatado depois que você clicar no botão de porcentagem lá no Excel e depois mandar diminuir casas decimais, diminuir casas decimais para chegar até duas casas decimais, o resultado é esse aí. Essa foi a mais, aqui foi a questão, não foi a questão mais fácil da prova, tem outra questão mais fácil adiante. Vamos lá? Questão 7, a figura a seguir exibe um parágrafo de texto produzido com o Word 2010, note que à esquerda do parágrafo é exibida uma seta de seleção, que é o cursor do mouse, o que será selecionado nas condições acima se for feito um único clique do mouse, bom, aí é fácil, quando você dá um clique do mouse com o mouse nesse formato aqui, ele seleciona uma linha, uma linha de texto, certo? Se eu puser o mouse aqui em cima, o meu mouse aqui vocês não estão vendo, mas ele vai selecionar apenas uma linha, porque a minha captura de tela não está capturando o mouse em si, é lá, acho que é isso, mas tudo bem, está aqui, é uma linha que está sendo selecionada, portanto, um clique exatamente nesse ponto aqui, um clique nesse ponto selecionará uma linha, só que está lá, portanto, Brasil oficialmente e República Federativa do Brasil é o maior país da América do, é a linha que vai ser selecionada. se você der duplo clique nesse ponto, você seleciona o parágrafo inteiro e se você der triplo clique com o mouse nesse ponto, você vai selecionar o texto todo, ok? Então não esquece isso, um clique com o mouse à esquerda do texto, um clique, seleciona uma linha, duplo clique, seleciona um parágrafo, triplo clique, seleciona o texto todo, ok? Estamos chegando perto, estamos chegando perto, falta pouco. Questão de número 8, diz uma pessoa selecionou uma palavra de um texto produzido com Word e a fonte dessa palavra foi formatada de acordo com a figura a seguir, clicando até ok. Então olha que interessante, eu vou aumentar aqui para ver se a gente consegue enxergar melhor, tá? Então o que é que está havendo aqui? O nosso amigo, ele selecionou a fonte Arial, normal, sem itálico, sem negrito, tamanho 10, ok? Cor da fonte automática, que significa preto, estilo sublinhado, nenhum sublinhado, cor do sublinhado, óbvio que não tem nenhum, porque não tem sublinhado. E ele não escolheu nenhum efeito, nenhum efeito aqui embaixo. Então, ou seja, o que eu tenho é uma fonte Arial 10, ok? Pronto. É isso que eu tenho. Quando eu der um ok, a palavra que foi selecionada, descrita no enunciado, vai ficar Arial 10, só isso, ok? Aí o nosso amigo continua a sua pergunta, dado a seguinte, a seguinte informação, né? Se tal palavra for selecionada e novamente, e em seguida as teclas Ctrl, Shift e o sinal de maior for impressionadas, a palavra será exibida. Olha que legal. O que é que acontece se eu selecionar, eu dei o ok, então a palavra ficou em Arial, 10, certo? E aí eu faço Ctrl, Shift, sinal de maior. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar sublinhada? Não. Para ficar sublinhada, ele tem que fazer Ctrl S. Em itálico, não. A tecla do itálico é Ctrl I. Em negrito, não, porque a tecla para acionar o negrito é Ctrl N. Com as letras pequenas acima da linha do texto, ele está dizendo isso aqui, imagina, uma palavra qualquer, H2O. Eu sei que o 2H, 2O, o 2 é embaixo, certo? O nome disso aqui é sobrescrito. Sobrescrito. Certo? Então, ele está querendo dizer com a letra D que as letras vão ficar em sobrescrito. Ora, não, porque o sobrescrito é Ctrl mais Shift mais igual. Você segura Ctrl Shift igual, aí ele fica em sobrescrito. Certo? Então, seria a tecla de atalho do sobrescrito. mas ele está perguntando Ctrl Shift sinal de maior Ctrl Shift sinal de maior faz com que a fonte aumente aumenta o que está escrito aqui no enunciado Ctrl Shift sinal de maior é aumenta a fonte portanto, a nossa fonte ficará com Arial 11 Ok? Certo? Até aí? Portanto, a letra é essa. Decoreba, João, Decoreba, Decoreba puro, meu amigo, Decoreba puro. Fazer o quê? E ainda tem um alerta para ser dado ainda que é o seguinte, essa tecla de atalho ela aumenta a fonte de acordo com os números que aparecem na listagem. Vamos ver isso aqui, eu vou mostrar isso aqui para você. Tira aqui a nossa fonte. Veja só, o tamanho da fonte aparece aqui, certo? Vê aqui, o tamanho da fonte. Certo? Então, perceba que nem todos os tamanhos são contemplados, eu saio do 8 para o 9, para o 10, para o 11, para o 12, ok? Do 12 eu já vou para o 14, do 14 para o 16, para o 18, para o 20, para o 22, para o 24, para o 26, para o 28, para o 36, para o 28, para o 36, para o 28, e o 72. Então, o que eu quero que você entenda é que se você faz a tecla de atalho que está descrita aí, Ctrl, Shift, sinal de maior, ele não salta de 1 em 1, ele salta pelos tamanhos que estão aí na lista. Então, se o tamanho da letra fosse 28 e você fizesse Ctrl, Shift, sinal de maior, ele iria direto para o 36, direto, ele não passaria pelo 29, 30, ok? E aí, meu amigo, se você gosta de decorar, e eu sei que ninguém gosta de decorar, lá vai. Oh, meu Deus, Ctrl, Shift, sinal de maior, aumenta a fonte. Ctrl, Shift, sinal de menor, diminui a fonte. e isso com certeza com base na listagem que você acabou de ver, com base na listagem que aparece lá no Word, ok? Agora, Ctrl, Ctrl, mais, fecha colchetes, aumenta a fonte de 1 em 1, aumenta a fonte de 1 em 1, e o Ctrl, sinal de abrir colchetes, diminui a fonte de 1 em 1. Então, são outras duas teclas de atalho que servem para aumentar e diminuir fonte. Anote aí, viu? Anote aí, volte o vídeo para você ver e anote aí para guardar no seu caderno para você não esquecer. Eu já estou ficando birudo que eu acho que já estava tanto tempo gravando. Já são quase 40 minutos de aula. Tomara que valha a pena. Tomara que você não esqueça disso e tomara que na sua prova caia e que você ganhe ponto com isso. Certo? Teste lá no Word para você ver. Agora, eu só não tenho certeza ver o que está me tomando agora, meus amigos. Anote aí, por favor. Eu não tenho certeza se é Ctrl abrir ou fechar colchetes para aumentar ou se é Ctrl Shift e colchetes para aumentar. Eu sei que na direção do colchete fechando é como se fosse um sinal de maior. Então, isso aí é para aumentar. Certo? Então, isso aqui está mais ou menos ligado a isso. Agora, também não sei se existe o Shift ou não. Então, eu peço que você teste aí no Word para selecionar uma palavra e fazer isso e ver se aumenta ou diminui e confirma no teu caderno. que é bom. Certo? Portanto, letra E, questão número 9, diz o seguinte, o usuário do Windows 7 cujas contas são do tipo usuário padrão podem realizar inúmeras tarefas administrativas. Não constituem uma dessas tarefas. Bom, um usuário padrão conta do tipo usuário padrão é um usuário não administrador. Um usuário cuja senha não dá a ele poderes especiais. Certo? É um usuário cidadão comum. Não é um usuário governo, não é um usuário lobista. É um usuário com poderes comuns que tem que pagar imposto e se ferrar trabalhando. Bom, ele pode fazer muitas coisas, menos o que? Ele pode instalar o sistema empregando Windows Update? Sim. Pode aparecer lá na necessidade de atualizar o Windows? Sim. O que ele não pode fazer é configurar o firewall. Configurar o firewall. O que é o firewall? O bloqueio de proteção do Windows. O bloqueio de proteção do Windows contra invasões, contra uma série de ameaças que vão vir através de comunicações para o seu computador. Você vai ter que configurar o firewall. Quem configura o firewall é o administrador. Certo? Configurar redes Wi-Fi pode. Configurar opções de energia pode. Afinal, você está no seu laptop. Você quer configurar o seu laptop para não gastar tanta energia. Você pode. Não precisa ter senha de administrador para isso. Agora, configurar o firewall do Windows. Fazer com que o Windows bloqueie ou não bloqueie certos tipos de comunicação só o administrador pode. Ok? O resto é instalar controles ActiveX aprovados. Controles ActiveX são mini programas na internet. São programinhas que se anexam ao seu ao seu navegador. Então, você pode instalar. Pode. Você entra num site e o site pede para instalar um ActiveX você vai poder dizer que sim ou que não dependendo do seu gosto sem você ser necessariamente administrador. Ok? E a questão do número 10. A seguinte figura apresenta um ícone presente na área de trabalho do sistema para sinal Windows em suas versões mais recentes. Na figura, o ícone com a sobreposição do símbolo da setinha indica o quê? Bom, sempre que essa setinha aparecer, você sabe que isso é um atalho. Ok? Então, é um atalho para alguma coisa. É um atalho para o programa cujo ícone está atrás. E este programa aqui, você já sabe, é o bloco de notas. É um programa que acompanha o Windows, que vem junto com o sistema operacional Windows para você digitar texto simples, texto sem enfeite. O bloco de notas é um editor de texto simples, não é um processador de texto, é um editor de texto. Certo? Logo, está tudo certo aí e a resposta letra C indica que é um ícone, que o ícone é um atalho para o programa bloco de notas letra C, já está marcado aqui embaixo para vocês. Bom, com isso a gente finaliza nossa aula um pouco extensa, 42 minutos já vindo aí. Eu queria agradecer a você a paciência, eu queria agradecer a você, querido amigo Caminheiro, querida amiga Peregrina, por esse esforço e por esse ensinamento que você deu para a gente. Nós também, guias, aprendemos o valor da perseverança, aprendemos o valor a cada vez que acompanhamos vocês, a cada vez que seguimos vocês passo a passo, a gente aprende como é importante o trabalho da gente, a gente aprende como ele deve ser bem prestado, como ele deve ser feito com amor. Eu tenho como um grande aprendizado, vocês comigo, foi realmente um grande aprendizado, eu tenho somente a agradecer de todo o coração a presença de todos vocês e dizer que estamos à sua disposição para o que deve é, infelizmente eu realmente não posso fazer a isolada com vocês, me perdoem, não posso, eu não vou cumprir da maneira como deve, como eu deveria, eu gostaria, mas não posso. Continuamos na luta, vocês continuam na luta, para mim vai ser sempre um grande prazer ajudá-los, fiquem com Deus, que Deus abençoe a perseverança, a fé, a luta de cada um de vocês, não se esqueçam, continuem, mesmo que as notícias, desculpem, mesmo que as notícias acerca do concurso não sejam boas, e vocês sabem, não são, não são iludidos, não estou falando aqui em termos de política partidária nem nada, mas vocês sabem que a situação não é boa, vocês sabem que a despeito de todas as informações positivas que podem aparecer, normalmente quem vai dar informações positivas acerca de qualquer concurso no Executivo Federal esse ano é alguém que vive disso, de concurso público, então você vai ver notícias do tipo da Folha Dirigida, notícias do tipo de outros jornais focados em concurso ou de gestores de conteúdo para concurso, que vão, vendedores de conteúdo, na verdade, cursinhos preparatórios, eles vão dizer a vocês que está perto, que está isso, que está aquilo, mas eu prefiro ser realista com todos vocês, não está perto, pelo menos eu não vejo com a proximidade o concurso do INSS, mas e daí? Isso é ruim? É ruim? Não, você vai ter mais tempo para estudar e quando esse concurso vier, você estará bem preparado, é só se preparar, se prepare para isso, utilize recursos, por exemplo, como estão sendo oferecidos para vocês a baixo custo, não gastem seu dinheiro à toa, não vão pagar mil, dois mil, três mil reais por um curso preparatório para um concurso que não está para vir, então o blog Se Joga Galera está organizando isoladas para vocês a custo de, como diz o Ítalo, duas coxinhas de rodoviária, isso é uma maravilha, aproveitem isso, aproveitem piamente, procurem materiais de qualidade, procurem materiais que não vão arrancar o couro de vocês, não se desesperem, estudem com tempo, estudem com tranquilidade, quando o concurso vier, ele virá, e quando ele vier, você estará preparado para ele, ok? Fica com Deus, que Deus te abençoe ricamente, a gente se vê por aí, estou lá no YouTube, você já sabe, cadê, 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 YouTube, YouTube, aparece aí, peste, esse é o endereço do meu canal no YouTube, onde você vai estudar informática de graça, tá? Fica com Deus, Deus te abençoe, continua na caminhada, sempre que possível entre em contato com a gente, a gente vai fazer o maior, assim, ter o maior prazer de atender a todos vocês, um abraço, até nosso próximo encontro.